Salve, salve, caiaqueiros! Mais uma Aventura Kayak BSB Master! Estamos aqui hoje em Caldas Novas, aqui é o Náutico Praia Clube em Caldas Novas, daqui a pouco estamos indo ali para o Rio Corumbá, vai ser uma descida fantástica, uma descida muito legal. O Rio Corumbá é um rio largo, com grande volume d'água, muitas corredeiras legais, vai ser uma diversão. Acompanhe-nos nessa aventura, ok? Aqui o Josemar, aqui o Kleber, Wagner Ayala, Kayak BSB Master, vem conosco! Uhul! Aí, ó! Aí! Aqui é o Rio Corumbá! Olha essa laje aqui, ó! Olha que lindo, cara! Caraca, que paredão lindo! Olha esse paredão aqui, gente! Magnífico! Uma piscina natural, toda formada aqui, ó! Que maravilha! Ah, que legal, hein? Desce o dedo aí no botão do like, inscreva-se no canal para você acompanhar conosco as nossas aventuras e as nossas dicas. Então, vamos conosco! Rio Corumbá agora, vamos lá! É isso aí! Uhul! Dia amanhecendo aqui em Caldas Novas, coisa mais linda! Vida de caraqueiro não é fácil não, viu? Tivemos que encarar uma piscina de água quente e outra, foi uma hora não, até 10 horas da noite! Estamos hoje zerados! Prontos para mais uma aventura, graças a Deus! Exatamente! Aqui uma corredeirinha aqui, gente! Nós vamos descer ela agora! Vai, Josemar! Põe potência aí, porque é com potência que a gente não cai! A gente põe potência no caiaque e manda ver na corredeira! Olha só essa corredeira aqui, gente! Uhul! 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 Aí, ó! Aí! Isso aqui é o Rio Corumbá! É o Rio Corumbá! Uhul! Olha o redemoinho aqui, ó! Redemoinho! Uhul! Aí, Kleber! Continua a história! Quanto ao capote, capote em toda a vestida passar! Isso é normal! Agora, certas coisas a gente pode evitar! Planezando! Planezando a segurança do equipamento! O equipamento, ele pode ser protegido de várias maneiras! Mas, especialmente, nada, nada, nada pode ficar desamarrado! Nada pode ficar solto! Tudo tem que ser preso! Até o boné que você usa na cabeça, tem que ser preso no seu corpo! Porque se você perder o boné, ele não perde! Ele fica preso em alguma coisa! Olha que coisa bonita isso aqui, ó! Gente, olha a largura desse rio! Que coisa linda! Uhul! Chorro aqui, ó! A pedra! Olha essa! Olha essa laje aqui, ó! Olha que lindo, cara! Caraca! Josemar, olha aqui! Que paredão lindo! Olha esse paredão aqui, gente! Magnífico! Caraca, bicho! Olha só que paredão lindo! Lembra Capitólio, olha aqui! Eita, que lindo, ó! Rio Corumbá! Olha esse paredão, que coisa linda, maravilhoso, ó! Muito massa! Cara, que alegria que eu estou de estar aqui! Que alegria! Gente, olha só! A gente está aqui no rio! Aqui tem uma proteção de pedra na margem direita, uma proteção de pedra na margem esquerda! Aí, sempre tem essas formações aqui, ó! Sempre tem essas formações aqui, ó! Uma piscina natural, depois dessas pedras, ó! Eu estou imaginando que vai ter uma piscina ali, ó! Quer ver? Olha ali, ó! Que coisa bonita, ó! Olha a piscina ali, ó! Olha o demônio me levando! Olha a piscina natural ali! Que coisa bonita, ó! Olha que lindo, gente! Olha isso aqui, gente! Pessoal, olha que lugar bonito! Uma piscina natural! Toda formada aqui, ó! Que maravilha! Isso tudo aqui é natural, gente, ó! Papai do céu fez essa piscina aqui pra nós, ó! Olha que piscina linda, ó! Olha que piscina bonita isso aqui, bicho! Ó! Vem aqui nesse cantinho aqui pra você ver! Legal, né? Agora esse pessoal ali mora bem! Não mora nisso! Ali deve ser casa de veraneio, né? Casa de fim de semana, mas eles estão bem! Bom dia! Bom dia! Tchau! 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 Ninguém usa colete Ninguém A outra e essa aí Ninguém tem colete E bebendo né Você viu né A latinha na mão Podia Recanto da serra Legal Alô Deus te abençoe Boa tarde Rapaz a gente não está pescando não Nós somos um grupo de canaqueiros Que explora os rios De água corrente A gente já desceu aqui no Goiás O rio João Leite E o rio Caldas Lá em Goiânia né O rio Caldas Aí hoje nós estamos descendo aqui O rio Corumar Aí hoje nós vamos descer Da usina ali Até a AGO 139 ali Na onde tem duas pontes ali né Uma velha nova A gente vai descer até lá É tem uma construíria boa aí Para sair É Experimentar descer ela Já pescou muito hoje Pessoal olha só Esse aqui é o Lindomar Você tem Moro aqui perto Piracanjuba Ó O Lindomar aqui gente Moro em Piracanjuba Ele está aqui no rio Corumbá Jogando a iscazinha dele Olha aqui o fruto da isca dele Olha aí Aí Ah que legal hein cara Parabéns Quantos tucunarés tem hein Ah não contei não Nove Nove e dez tucunarés A isca que você está usando é qual É artificial Uma isca artificial Olha ali ó Olha eu não sei o nome dela Esses trem hoje é tudo importado É tudo chineso Ali das duas pontes para baixo Já é a outra represa Entendeu Para produzir igual em represa Né Com o maré Aí eles pegam e sobem Aí como tem a represa do Corumbá Aqui tem o Corumbá Aí eles ficam nesse pedaço Agora então Esse rio aqui Não vai mata Não vai mata Não vai mata É quem não está preparado Morrendo Hã? Morrendo É aqui É quem está bebendo É Ele sempre olha assim Aí não acaba Está subindo Ela está descendo Não acaba Está descendo Ela está subindo É Entendeu Militinho joga para ele Bar de pedra Aí é onde você não sabe Isso aí Ó Foi um prazer falar contigo Tá Falou Parabéns pelos peixes É Gente que lugar bonito Isso aqui A água tão limpa A gente vê as pedras Aqui no fundo Olha que lugar bonito Onde é? Opa Você vê que ele quase me virou A cipte Vamos levar a bordes É o cara aí Foi eu Nessa árvore aqui Pode ser Oi Tá não Aqui não Aqui é lama A gente tem que subir Nas pedras lá E andando A gente ancora Os caiaques É E vir para cá Nessa sombra aqui mesmo Mas A gente está procurando Um lugar para almoçar Achamos essa sombra aqui A gente tem que subir Naquelas árvores ali Tem que subir Naquelas pedras ali E vir andando Até essa árvore aqui Vai ser legal É só para comer Uma proteína aqui Que a gente trouxe Que está na hora do almoço Olha os caiaqueiros aqui Morrendo de fome Aí Família Paramos aqui Rio Curumbá Então vamos descer aqui Ali na frente Que é uma cachoeira doida Que a gente vai descer Mas a gente parou aqui Para almoçar Colocamos aqui os caiaques Estão pegando ali Nossa comida Está aqui o cooler As bebidas Vamos ali Naquela árvore ali Para fazer O nosso ranguinho Uma carninha Vai ser muito massa Pessoal Sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali É um remo bipartido Um remo bipartido Que nós Adotamos Que nós adotamos Nas nossas expedições Para ser um remo reserva Caso a gente Perca um remo Daquele Esse remo reserva Vai nos salvar Então o remo reserva É para qualquer um Dos caiaqueiros Que porventura Ocorreu um sinistro E precisar Remo bipartido Remo reserva Ali ó Muito legal É um lagarto É um lagarto Vou lá filmar ele É aqui ó O gado ali ó Está vindo a galera toda Querendo comer Nossa comida Aqui nós vamos Esquentar Nossa comidinha Eu vou tentar Que eu tenho que Viva Não Não É um lagarto Vai que ela é Boa de um Eu estou aqui Ata de cedo Aí um vai Outro vai Ah Ah quer saber Eu vou Oh mas não foi gostoso Descer aquilo ali É Mas essas coisas São o seguinte Cara Tem que ir bicho Tem que encarar É assim Com agressividade Sabe como é que é Hein O medo Você tem que encarar Com agressividade Você tem que ser agressivo Contra o medo Aí você vê Gente Gente Como é que é O planejamento Cara Eu não vi pedra Porque viram as pedras Sabe Eu ia fazer Uma colivazinha Assim Botar minha frigideira Eu estou pensando Eu ia comer As pedras ali É Minha frigideira O cara falou assim Eu vou deixar preparado Vai dar certo Aí mesmo No meio das duas Porque a frigideira Encaixa certinho Aqui A frigideira Encaixa certinho Aqui O cara falou O bicho Fica tranquilo Vai dar certo Tem esse tijolo Para fazer um apoio Aqui também Eu vou pegar E gravar Aí Que legal Os pessoal Acampam ali Na beirinha do rio Pesca Toma banho É só Olha que lugar Maravilhoso Que nós estamos Eu nem sei o nome Desse lugar Será que é na beira Do Corumbá No nosso trecho Entre A usina hidrelétrica Do Corumbá E AGO 139 Ali Aqui é um É o meio do trecho Olha que lugar lindo Aqui é o rio Corumbá Aqui é o rio Corumbá Aí vem ali Umas palmeiras ali No morro Aqui é tipo uma fazenda Olha só Um tanto de gado solto Aqui Tem um pessoal Acampado ali O pessoal está na boa Ali acampado E nós estamos aqui Preparando aqui Um fogãozinho Olha o fogãozinho Aqui Bushcraft Hein Fogãozinho Bushcraft Aqui Que o Kleber Está fazendo Para a gente E nós vamos Esquentar a nossa comida Gente Vocês vão ver a comida Que a gente trouxe Trouxemos uma comida Muito legal É carne Frango Peixe Ó Isso não é qualquer coisa Não Você sabe o que é Bushcraft Não Sabe o Kleber Bushcraft É uma técnica De sobrevivência Na natureza É Mas é isso É técnica De sobrevivência Na natureza Com os recursos Da natureza Entendeu Não é você trazer Facão Trazer Não sei o que Não Com os recursos Da natureza Largados e pelados É Eles desenvolvem Bushcraft Que é sobrevivência Técnica de sobrevivência Com recursos Da natureza Quem Pratica muito isso De forma Até básica São os escoteiros Aí tem As formas Avançadas Que são Os Survivors Né Os caras Que são Survivors Aí eles Desenvolvem As técnicas De alto nível De Bushcraft O Kleber Desenvolvendo aqui Eu também não gostava Não gostava Ele subiu o cheiro Que agora Que maravilha O cheiro Pega o calor Né Aqui Agora só Esquendo minhas coisas Uma pisteirinha Quando tiver que esquentar Entendeu Porque outra pisteirinha Dessa que é maior Que essa aqui Ó Se tiver que esquentar Por exemplo Ah eu fiz o almoço Não vou fazer janta Eu faço uma coisinha diferente Uma salada Um negócio Mas a janta Eu não vou fazer Nossa A carne Frango Filé Demais Cara Ó Ó o frangão Ó o peixão Aqui Vamos jogar aqui Nossa Na fingideira Olha aí gente Ó Eita glória Podemos levar ali ó Só lambendo os beijos Olha o clave aqui ó Só lambendo os beijos E eu aqui ó Morrendo de fome Morrendo de fome doido Pra comer Esse negócio Boa aqui ó A carne tá A carne tá esquentando ali ó Já já Tome nessa Ó Vou cantar uma música aqui Pra aquela pessoa ali ó Olha só a música Eu vou cantar Boi 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 da cara Preta Pega essa criança Que tem medo De careta Tá vendo Boi preto Boi preto Eu vou sair daqui Vai que ele Vai que ele resolve Ali Vinha atrás de mim Acaba saindo legal No vídeo Já pensou Gente olha só que comidinha Top que nós vamos comer aqui ó É arroz Peixe Frango E carne Olha só que coisa boa Tipo ali a do Kleber Olha ele ó É tipo a do Kleber E é tipo também A do Josemar Que ele vai esquentar ali ó É É o macarrão Aqui tá Aqui é o Kleber esquentando a comida Gente a gente é A gente é caiaqueiro Mas é chique Olha só Olha o almoção no meio do mato Aqui olha só Olha só Ah rapaz De primeira E aqui é o nosso amigo Wagner Yala Olha imagina Peixinho Carne de boi E franguinho ó Tudo de primeira Gente mas tá delícia Primeira qualidade É verdade É ela É eu lembro É e eu lembro daquele negócio de concreto Lá no meio do rio ó Eu lembro daquilo ali ó Tem dois Um ali e o outro Lá de cá assim ó Ah não Deixa eu ficar frustrado agora Hein Certamente a gente passou por cima De onde é a cachoeira Porque um pescador confirmou Que tinha a cachoeira Lembra? É Ó Errar o caminho A gente não errou Porque a gente acertou A entrada E acertou a saída Aqui ó É Então não tem Não tem isso De caminho errado Ó Eu calculei Chegar aqui Quatro horas Mas como a gente Adiantou Aquela hora lá Então a gente tá chegando Três e quinze Ó O tempo O cálculo do tempo Foi perfeito Boa tarde Cêres Tôs vês? Pão de peixe aí? Aê Ha 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 Pra quem não tinha nada Isso aqui Festa Ha 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 Tá bonitinho Conferiu todas as calabras? . . . . . . . Tchau.